E o homem preso em flagrante e acusado de estupro na Praça da Juventude do Jardim Itapuã, zona sul de Londrina, teve a prisão preventiva decretada. O acusado estava em prisão temporária desde quinta-feira, depois de ser contido por dois homens que passavam pelo local e ouviram gritos de uma mulher. O flagrante foi homologado pelo juiz, por bem entendido que não houve nenhuma irregularidade, e a prisão em flagrante dele foi convertida em prisão preventiva. O delegado descartou a hipótese de desacordo comercial e entendeu o caso como estupro. Em princípio seria um desacordo comercial, uma vez que esse casal combinou um programa amoroso, consistente na prática sexual, mediante o pagamento de 20 reais. Entretanto, ouvindo as partes, nós chegamos à conclusão que poderia tratar-se de um estupro. Isso porque a versão da vítima é de que ela teria combinado o programa pelo valor de 20 reais, então eles foram até uma praça ali na zona sul, na cidade de Londrina, só que no momento lá ela percebeu que ele só tinha 2 reais e mais algumas moedas. Então ela quis desistir do programa, mas ele não aceitou, no momento em que ela começou a pedir socorro. Pois bem, 2 homens ouviram o pedido de socorro, entraram na praça e visualizaram o rapaz por cima da mulher, da vítima, ele já com a parte de baixo abaixada, ela também com a calça e a calcinha abaixada, e ele por cima dela e apertando a boca dela, tentando evitar assim que a vítima gritasse. A Praça da Juventude está parcialmente abandonada e sem manutenção. quadras esportivas, pista de skate e banheiros não possuem condições de uso, janelas estão quebradas e paredes pichadas.